Digo e dou mais uma vez como se fosse os 10 afeques Convidei quem eu gosto e representem um pex É indiferente a cor, o sexo ou a cidade Uma vez MC, MC para sempre, de verdade Chega, queria não baita, rima não feita Improvisa, legaliza, como pipes na Jamaica Porque eu não quero a fama, mas sim o reconhecimento Não com a imagem, mas sim com o talento Rápido ou lento, dentro ou fora do tempo Eu pego no microfone, a minha cultura represento Solto como o ventre, acionado como um tiro Sem editoras, exploradoras, que sugam como vampiros Atiro, retiro, as costas, viro As minhas primeiras rimas, ainda foram escritas em papiro Simples, mas boas, com produções do Premiere Não sou fulbuloso nem boy, dou o temps de litué Não vale a pena fazer difícil como se fosse uma mulher Porque todos nós sabemos bem aquilo que tu queres Corres no vinil, headspin no inimilo Era o sol nas paredes, rimas beats e skill É a nova revolução, estou 25 de Abril Só que não estamos em 74, não estamos no ano 2000 E bobe não é violência, muito menos infantil Rimar não é bobe, estilo Tyson, Nolly Field Enquanto alguns MCs, vou perdendo o fio Ou vou para sempre, com mais truques Que o David Copperfield, rimas mil Flow, Carme e Vossá Teves uma rima, fica-se a pensar E esta merda é fácil, então tenta, inventa Faz à tua maneira Chegue na casa, 10 anos, como nas palmeiras E é tudo das Marias, veja lá É concluído mais um negócio, eu sócio Não sou dominado pelo ócio Trabalho constante a fama, ainda não atingi No entanto já adquiri o estatuto de MC Ludo por aquilo que quero, não te espero Quando espero, sigo um dogma como o clero Mas sou livre, livre pensador Como tu, sinto frio, sinto calor Sinto ódio, sinto amor e dor Então peço por favor, alguém que me abra a porta Estranho, entrei numa arena, derrubo a espada Erguendo a pena, três contra uma centena É um dilema, queremos avançar contra os canhões Mas atiram-nos aos diões, movimentos e confusões Movimento, doleiras, organiza-me simeiras Oficio que eu chegue Aqui é o projeto, o secreto Abafamos por completo, produto nasce como o feto Indireto, não sou, eu sou aquilo que sou E esta merda ainda agora começou Ahn Dá lá partida Com dois amigos, enfrentando perigos Dez anos recentes, não antigos Pactos são feios, os amigos ultrapassados São os criticus Novos elementos, são apresentados nesta arena Como o logotipo é utilizada a dezena Dez anos, com resolução do teorema Apenas a compreensão, o seu problema Mas quem quiser que o entenda Oficio chegue, olhos ocultos Condidos como vultos E pop na pele dos putos Critica a verdade, pensamentos brutos Astutos, verdadeiros não corruptos Ou eras fábrica destes produtos Numa linha de praias cobertas pelo sol Rimas volatilizadas como álcool 33 e 45 as percentagens de uma graça de vinil De um certo civil Assassino traz-te o skill Versos mais caros que a roupa da Tommy Hill Iniciados em 99 no mês de Abril Desde então, milhões de voz e com Das suas mentes com pensamentos obcecados Prevolência de mais pecados Antigos e já marcados a tinta vermelha Dez anos, cim da nova escola, nova velha Chego bem acompanhado, com aprendiz e marcado Com dentro da batida Mesma luta Todos no mesmo caminho Todos na mesma luta Oficio chegue, segue a verdade absoluta Mentira Todos no mesmo caminho Todos na mesma luta Oficio chegue, segue a verdade absoluta A explosão da minha ira Descobertas vamos fazer ainda há no medido E aquela 10 vália cruzada Acrapámos aquele maquete para o rap Pantena 3, que é da sozinha Simprovisada, o quê? Siga a fazer essa merda a sério Vamos fazer um som a sério Ah, mesmo a sério Marroquino Como é que é? Prove-se aí, micro-lambia Ah, 10 anos Chegue Oficio, sabes como é que é? Dei à douradinha Eu sou um cromo do hip-hop, mano Eu sou um cromo do hip-hop, mano Não quer se liga E enriqueceram? Não, não quer se liga Não, não quer se liga É que eu pedi que está Pega na outra Não, não quer Não, não quer Tive de me ligar a sema vez Como se fossem das a testes E nem que eu goste Você devem pensar Vou vendetar a fazer pizza Até às 7 da manhã, não? Papacais E é com isso que levas É Deus Menor, Black Master, Crucifei de Produções, um cruzamento. NBC na casa. A vida sem hipopo não dá pica. Isso é o jeito de relaxar, mano.